Eu tô catando aqui tudo que é remédio que eu já tomei aqui, pra poder tentar melhorar a homossexualidade, mas não tô conseguindo não. Eu tô viada há muito tempo, difícil sair da crise. Ô Thales, liga pra Fernanda Gentil aí, que ela é lésbica, pra saber o que ela tá tomando pra tentar melhorar. Não tô conseguindo não, remédio que é isso aqui, relva, remédio pra asma. Ai, eu tô com asma, hein. Ai, eu tô de outra vez. Tenho medo de sair seu, um dos sintomas. Hum, meu Deus, cadê, já tomei, que é isso aqui, intestino, não. Isso aqui é soro. Ai, meu Deus. Ô Thales, liga pra Fernanda Gentil aí, que eu acho que ela é bi. De repente ela sabe de algum remédio, ó, deve tá tentando também. Ai, meu Deus, ligar pra todo mundo, Ana Carolina, vou sair ligando pra tudo, quer saber o que eu tomo, gente. Ai, olha a minha camisa, gente, eu já tô todo tomado. Essa camisa aqui, quem bote... E aí, eu já tô com a minha camisa, gente. A CIDADE NO BRASIL